Tamo pesadão aqui no baile Nelipa Quando ela desce ela trava, quando ela sobe ela quica Quando ela desce ela trava, quando ela sobe ela quica Louca de bala, love, doida pra sentar na pica Quando ela desce ela trava, carai! Quando ela sobe ela quica, quando ela desce ela trava, carai! Quando ela sobe ela quica, pode ir pra que tal furtus, melhor que a casa das prima Várias tarada e várias cretina, várias tarada e várias cretina Uma bafora e dança de todo jeito vencida Me deixou louco, essas minas do Elipa Me deixou louco, essas minas do Elipa Esse que é o DJ MK, DJ mais chave de tudo Tamo pesadão aqui no baile Nelipa Tamo pesadão aqui no baile Nelipa Louca de bala, love, doida pra sentar na pica Quando ela desce ela trava, carai! Quando ela sobe ela quica, quando ela desce ela trava, carai! Quando ela sobe ela quica, pode ir pra que tal furtus, melhor que a casa das prima Várias tarada e várias cretina Uma bafora e dança de todo jeito vencida Me deixou louco, essas minas do Elipa Me deixou louco, essas minas do Elipa Do Elipa Tchau, 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 tchau Obrigado.